Somos a raiz que cresce E se espalha pelo chão Praios de sol que amanhece E o lumear na escuridão Vento minando, assoviando Nestes campos verdejantes Vertentes que vai saciando A sede dos viajantes Vertentes que vai saciando A sede dos viajantes Somos coringas e ases Na sorte dos jogadores Tropeiros, peões, capatazes Jinetes e lavradores Seiva da pura amizade De ensinamentos paternos O grito da liberdade Clamor de muitos invernos O grito da liberdade Clamor de muitos invernos Somos linguajar origens Crenças, costumes e essência Sementes da mata virgem Plantadas nesta querência Somos o fogo de chão Que reacende a memória A chama da tradição Dos farrapos a história A chama da tradição Dos farrapos a história Somos a mescla da raça Vinda de outros continentes Culturas que se entrelaçam Sem fronteiras existentes Somos do velho Rio Grande Na força do sangue novo Alma do canto que expande E quando na voz do povo Alma do canto que expande E quando na voz do povo Música 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 Música